Passo de Luz Emanuel Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida recordemos a necessidade de certo donativo talvez dos mais difíceis na beneficência da alma o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança isso significa para nós um tanto mais de amor ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão por vezes é o lar em tumulto reclamando a tranquilidade há a face do desentendimento entre criaturas queridas noutras circunstâncias são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros em algumas situações é o estupim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo favorecendo a explosão da violência e muitos lances do caminho é o sofrimento de algum coração brioso e nobre mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se nessas horas quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade da tolerância e do perdão auxiliando-nos na recomposição do caminho onde estiveres com quem seja em qualquer tempo e tanto quanto puderes dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida alguém nos injuria suportar com mais paciência aparece quem nos aflija disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias surgem prejuízos trabalhar com mais vigor condenações contra nós abençoar e servir constantemente em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio tenhamos a coragem do primeiro passo em que a serenidade e o amor a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem assim ser a honra-lata eu vou pensar mas mas morreu Legenda Adriana Zanotto